A natureza. A natureza é muito bonita, tem animais e flores. Há arco-íris, o céu azul, borboletas de muitas cores. Temos que tratar dela com carinho e amor, bem tratar dos animais e herdar cada flor. A natureza é verde e brilhante como o sol. Se dela soubesse tratar, o planeta vai-se ajudar.